Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite, né? Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Gente, vamos às nossas desenhas, né? Sem muitas delongas, mas antes disso, eu quero falar pra vocês, né? Como eu já disse em alguns outros vídeos, que muitas vezes eu não apareço aqui, gente, porque realmente que o tempo não dá, né? Infelizmente, felizmente, né? Pra mim é felizmente, tenho que resolver umas coisas e também tô resolvendo outro negócio aí que eu falei aí que na hora certa eu vou trazer aqui pra vocês. E é demorado, mas tudo no tempo de Deus, não é isso? E vamos lá, né? Sem muitas delongas. Vamos falar aqui, gente, sobre a Fran Adorno. Isso. Eu já tinha feito resenha dela algum tempo atrás, alguns meses atrás. Muitos adoradores dela vieram aqui encherem o meu saco, porque a Fran, gente, querendo ou não, ela é uma pessoa que ela é muito... as pessoas acham que Fran Adorno não é uma pessoa materialista, ela é uma pessoa materialista, ela é sim. E um que a gente chama, tanto, gente, que ela tem três canais, se eu não me engano. E o marido tem outro canal. E esses canais todos dão rendimentos, assim, absurdos pra ela. A Fran, gente, ela recebe mais de 50 mil reais por mês. Pra vocês terem ideia. Mas ela sempre é aquela pessoa avarenta, sabe? Aquela pessoa que sempre tá chorando. Na verdade, não é que sempre esteja chorando miséria. É aquela pessoa que quer passar imagem do que o que ela não é. Eu nunca fui escrita da Fran, gente, nunca fui. Mas teve uns vídeos dela fazendo castração, fazendo um tipo de coisa lá nos animais que eu não gostei. Pra falar a verdade, eu passei até mal quando eu vi aquele vídeo. Era coisa que não era pra estar no YouTube. Interessante, o YouTube tem diretrizes pra umas coisas e pra outras não. Aí é complicado, né, gente? Aí é muito complicado. E como eu tava falando pra vocês. Ela é aquela pessoa que gosta de guardar dinheiro. Não que dinheiro não seja bom. Que eu não sou hipócrita de dizer que dinheiro não é bom. Dinheiro é ótimo, dinheiro é maravilhoso. E traz um conforto na vida da gente que... Mas o dinheiro não pode estar acima de qualquer coisa. É uma mulher que não investe em viagens. Aliás, gente, dificilmente a gente vê ela tendo algum lazer. E outra coisa que eu tenho reparado. A Fran, gente, ela não mata galinha, né? Mas quando vai pra casa dos pais, né? Da mãe dela. Mata um galinha e ela come. Eu achei aquilo estranho, né? Engraçado. Não quer matar as casas, mas quando vai pra outra casa, come. E é aquela... Vem de tudo, gente. Ela quer passar a impressão nas pessoas que ela é uma mulher trabalhadeira, que é uma mulher lutadora, que vive lutando pela vida. Como é que vive lutando pela vida? Quem vive lutando, quem é batalhador, é a pessoa que ganha um salário mínimo pra passar o mês inteiro. Essa, sim, é lutadora e merece todo o nosso respeito. Não é isso? Mas não uma pessoa que recebe mais de 50 mil reais e sempre quer dar... Quer passar de mulher pobrezinha, de coitadinha, que é lutadora, que é isso, que é aquilo, blá, 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 blá. E outra coisa que eu tenho notado, gente, não sei se é só impressão minha, que o rosto dela tem alguma coisa estranha, sabe? Como se ela tivesse feito algum procedimento estético. Não sei. Posso até estar enganada, né? Mas eu já notei isso. E a Fran, gente, ela não tem filho, né? Ela podia muito bem estar curtindo com o marido, não viver na ostentação, não, de maneira nenhuma, gente. Mas a gente é humano, tem hora que a gente cansa. E a gente tem que ter um lazer na vida, né? A gente tem que curtir pelo menos um dia no mês, né, gente? Tirar pra pessoa, mas não. Ali a gente não vê isso. E ela vai achar uma pessoa muito egoísta, né? Egoísta é a palavra certa. Tem pessoas que pedem resenha, Aí quando eu venho falar o que que eu tô vendo, o que que eu acho, e aí fica com raiva de mim. Mas eu tô falando, gente, o que eu vejo, o que eu sinto. E a Fran, gente, tem outra coisa. Ela fez dali um cenário. Foi, foi um cenário sim. Por quê? Aquele cenário da roça que as pessoas gostam de ver. E simplesmente ela encarnou ali aquela personagem ali, de pessoa trabalhadora, né, que mexe com a terra. E eu pergunto, gente, a Fran, será que realmente ela tem, ela não tem ninguém pra ajudá-la? Porque pra dar conta daquele sítio ali, gente, tem que ralar. E ela já tem uma idade meio avançada. Não, desculpa, gente. Não tô falando sobre a idade dela, não. É porque ela deveria, né? Eu acho que ela tem mais de 40, né, gente? Ela deveria ter realmente uma pessoa pra ajudar ela. E se tem, por que que esconde? Por que que esconde? Pra sempre passar a imagem daquela mulher lutadora, daquela mulher trabalhadora. Mas se você tiver uma pessoa pra te ajudar, isso não vai tirar o teu mérito, né? De maneira nenhuma. E quando a pessoa tem muito medo, é porque realmente tá encarnando uma personagem daquilo que não é. aí eu pergunto. Miga, eu vejo que veio... Aí você pergunta, Miga, mas o que que tu vê de bom no canal da Fran? Gente, o que que eu vejo de bom? Um canal que eu não gosto, não gosto, sabe, de assistir. É sempre a mesma coisa. E ela sempre quer passar aquela imagem da mulher forçada, da mulher dedicada, entendeu? Essas coisas e tal. E eu não gosto de personagens. Eu gosto de pessoas que são autênticas, pessoas que falam a verdade, que não precisam de máscara pra ganhar visualizações ou outras coisitas mais. E a Fran é aquela pessoa, gente, mais tem, mais quer, né? É uma pessoa muito ambiciosa, que eu tenho certeza que a Fran tá rica, gente. Pelo tanto que ela ganha e a mulher não... Não sei se ela faz aquilo só pra fingir pras pessoas e de trás das câmeras é outra pessoa, né? Não sei. Mas quem sabe, né, gente? Porque existe muito disso. Gente, termina aqui esse vídeo rapidinho. Se vocês gostarem, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, ó. Que eu vou agradecer do fundo do coração. Tchau, tchau.